A cartinha foi escrita por um menino de 9 anos e mexeu com a rotina dos agentes prisionais e servidores da cadeia pública de senador Canedo. Nela, Bruno Felipe fala da admiração pelo trabalho dos agentes e pede para realizarem sonhos, como ganhar uma farda e até dar uma voltinha na viatura. A cartinha foi deixada pelo Bruno aqui na entrada da cadeia de senador Canedo, nessa caixinha dos correios e ela foi encontrada no final de uma tarde, há mais ou menos um mês. E assim que o agente retirou a cartinha e leu o conteúdo, ele ficou até emocionado. A criança manifestando a vontade de conhecer mais essa profissão, ganhar uma farda, saber como é o trabalho desses agentes, dar uma volta na viatura e pedir também presentes. Vou conversar com o agente Rubens. O senhor já tem quantos anos de profissão, quantos anos trabalhando assim? Eu trabalho no sistema há 13 anos. É, é um bom tempo, né? É, já é um bom tempo. Alguma vez o senhor já tinha se deparado com uma situação como essa, uma criança, um menino de 9 anos de idade, com essa admiração pelo trabalho de vocês, manifestando isso, escrevendo uma cartinha? Não, essa foi a primeira vez, foi até inusitável. Ele chegou aqui por volta de umas 18 horas, deixou a cartinha na caixa de correios e saiu correndo. A gente saiu para ver o que era, pela câmera que mostrou a imagem, para nossa surpresa, nós encontramos essa cartinha aqui e a gente ficou sensibilizado e fez uma surpresa para ele. O que chamou mais a atenção nessas palavras que ele escreveu nessa cartinha? O que chamou a atenção é o fato de ele admirar essa profissão, né? Ele querer tanto essa profissão, ele ficou super entusiasmado com a nossa presença lá na hora que a gente foi levar os presentes para ele. Essa atitude, né, do Bruno, essa admiração, isso aí é uma força a mais para vocês continuarem desempenhando esse trabalho? Sim, com certeza. A gente fica super empolgado porque sabe que tem pessoas que admiram, ainda mais vindo de uma criança, né, que é tão pura e inocente e vê que ela admira esse trabalho da gente e o sonho dela é ser um agente prisional. Então, aquilo deixou a equipe toda motivada. Depois, então, que a cartinha chegou às mãos dos agentes, eles procuraram a direção do presídio e foram tentar negociar aí uma forma de atender os pedidos feitos pelo Bruno. Vou conversar com a Aline Rosa, que é a diretora aqui do presídio de Senador Canedo. Aline, quando eles chegaram contando a história dessa cartinha, quando você leu a cartinha, né, o que passou pela sua carta? Passou que eu tinha que ajudar, que tínhamos que reunir toda a equipe aqui da unidade prisional, né, levantar o valor para estar realizando o sonho dessa criança, né. Ficamos emocionados, todos os agentes, passamos essa situação para todas as equipes, ficamos emocionados e resolvemos correr atrás, né, de realizar o sonho dessa criança. Na carta, Bruno pedia também um videogame e uma bicicleta. Sensibilizados, os agentes se mobilizaram e olha só, mais um sonho realizado. Levar também o nosso uniforme, nossa farda preta para ele estar utilizando, né, e foi muito emocionante, porque assim que ele recebeu a camiseta, ele ficou, você via nitidamente que ele estava emocionado. Fomos até a casa do Bruno, e ele vestia todo orgulhoso o uniforme que ganhou. A bicicleta virou companhia inseparável, assim como o videogame. Bruno, que jogo é esse aí? Resende Viu. O que ele faz? Tem que matar zumbi. Tem que matar zumbi? É. E você é bom nisso? Sou. Muito tempo praticando? É. Quem mais joga aqui com você? Eu e meu padrasto. É? Quem ganha mais? Ele. Você já está quase chegando no mesmo nível? É. E foi um dos presentes que você pediu? Foi. E como é que foi a ideia de escrever essa cartinha? Foi quando eu era criança, aí eu fui numa formatura de policial, aí eu depois eu vi todo o trabalho deles, aí me deu essa admiração de querer ser igual a eles. Bruno mora com a mãe, o padrasto e dois dos quatro irmãos, nesta casa simples em Senador Canedo. Para fugir do aluguel, eles ocupam um barracão nos fundos da casa dos avós. Ele e os irmãos dividem a única cama do quarto. E muitas vezes, Bruno dorme mesmo aí no chão. A mãe está desempregada e diz que a realização do sonho do filho foi um presente para toda a família. Foi muito emocionante, porque veio de presente de Natal, porque eles não iam ganhar nada, nada mesmo. Aí foi o sonho dele tudo, né, meu amor? Bicicleta, um dia de polícia, tudo, videogame. A visita reforçou os laços de amizade e respeito do menino com os profissionais que tanto admira. E o Natal este ano vai ser pra lá de especial.